VejaTV e a fashion chain em Rio de Manhattan, e agora vamos falar com Sarli Couture, e eu também tenho aqui, você sabe, ele é o tradutor, como você está? Eu estou bem, meu nome é Janine. Janine? Sim. Sarli é da Itália, e Janine vai estar traduzindo tudo. Então, Sarli, nos diga quando você começou a designar? Quando você começou a designar? A 16 anos. Quando eu tinha 16 anos. Quando ele era 16 anos, sim. Mas a Sarli, a Sarli é a casa de Sarli. Ele está com a Sarli há 25 anos, mas a casa, a Sarli, está há cerca de 50 anos. Para você, qual é a diferença entre a fashion aqui em New York City e a fashion que você produz em Itália? Qual é a diferença entre a fashion aqui em New York City e a fashion que você produz em Itália? Eu acho que não há mais grandes diferenças. Porque aqui se encontra o Made in Itália e em Itália encontramos o Made in Itália. Então, ele diz que não há mais, também graças à internet, o que o que a New York sfeira hoje, e o que nós vimos hoje em Itália, ou também em Itália. Ou seja, você pode ver em contemporânea em Itália. Então, ele diz que não há mais grande diferença. porque o que você vê hoje em New York, hoje em dia, nós vemos amanhã ou ontem em Roma, ou em qualquer outro país, por isso. Ele diz que mesmo a fashion tem levado globalização para o verdadeiro sentido, porque com a internet e tudo, nós podemos ter as fashions similares em todo o mundo. E hoje em New York City, como foi para você participar e apoiar esta fashion show? Como era para você participar em esta fashion, esta fashion aqui em New York? É um honro participar em uma fashionada em New York, porque, em qualquer lugar, ele fica a cidade mais importante do mundo, também por a moda. É um lugar onde todas as culturas se mudam, então, é um lugar onde há um espaço para todos. Continua a ser isso em New York, então é sempre um honro estar aqui. É um honro estar aqui em New York, porque é parte da toda a história dos Estados Unidos, em New York, de toda a cultura e de toda a história étnica, por estar aqui. E nós estamos felizes de estar aqui com a nossa coleção. É um honro, porque, na verdade, a cidade de New York resta o capital da fashion. Fantástico. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.